Bem vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui no supermercado 20 Um supermercado bem conceituado, muito conhecido aqui na Barra do Ceará E eu vou mostrar para vocês agora os preços das compras aqui em Fortaleza O poder de compra no Brasil, como está? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo É aqui que eu vou, encontro tudo o que preciso e muito mais Como ofertas especiais em um atendimento Estamos aqui no supermercado 20, a gente vai comprar, a meta é comprar 550 reais de compras E comparar com os 100 euros de Portugal, vamos ver o que a gente consegue comprar com 100 euros lá em Portugal E o que a gente consegue comprar com 550 reais aqui no supermercado 20 Estamos em Fortaleza, Brasil e vamos ver o poder de compra hoje aqui, Brasil e Portugal, vem comigo Eu estou com o Elon, o Elon está me ajudando aqui, é o gerente do supermercado E vai nos dar uma força aqui legal, vamos lá Elon Vamos lá Elon, Elon é o seguinte, o que eu quero comprar são coisas básicas que uma família precisa Arroz, feijão, macarrão, leite E aí o Elon vai me dar umas dicas do que está em promoção, do que não está E a gente vai tentar economizar o máximo possível Eu vou comprar o mais barato e eu estou no lugar certo, estou na verdade 10 no preço, 10 no atendimento, fartura total Nosso encargo mensal está recheado com muitas ofertas, que eu vou mostrar para ele agora É isso aí, por isso que é 20, 10 no preço 10 no atendimento E 10 no atendimento, eu já vi que o atendimento é top Então se você mora aqui na Barra do Ceará ou mora em Fortaleza Vale a pena vir aqui no supermercado 20 e fazer as suas compras Então eu vou começar, vou enchendo o carrinho A meta é gastar R$ 550,00, como eu falei E vamos mostrando o preço de cada produto para você poder comparar Vamos lá Então gente, eu vou pegar de forma bem aleatória O que eu vou vendo, eu vou pegando Por exemplo, estou aqui na parte do café A gente tem o café aqui, eu vou ver esses daqui Oferta principal R$ 7,99 É o café que mimo Café principal Deixa eu ver, eu gosto de Santa Clara Café Santa Clara R$ 8,79 Eu vou pegar dois desses Eu estou aqui com o encarte E o encarte também já vai me dando uma noção Do que está em promoção Arroz em promoção Feijão também Eu estou gostando muito dos preços do supermercado 20 E eu recomendo demais Então vamos lá Começamos pelo café Aqui do lado eu encontrei doce Lá em Portugal é muito difícil encontrar esses doces Goiabada E quando encontra é muito caro Eu vou pegar um desses daqui R$ 6,49 Goiabada Leite em pó R$ 34,99 O pacote com 1kg É o leite Itambé gente Mas tem o leite Ninho também Leite Ninho tem preços variados Esse daqui ó Leite integral R$ 26,99 Leite Ninho Certo? Eu vou pegar Dois pacotes pequenos Lembrando que eu não posso passar De R$ 550 Vou pegar também o leite líquido Olha só Está R$ 4,49 O leite Itambé Vou pegar um Pronto Leite, café O que mais que precisa para um café? Açúcar né? Então vamos procurar o açúcar E aqui chegamos no açúcar Açúcar cristal R$ 4,59 É o mais barato É o mais barato esse? É o mais barato Então eu vou pegar Três quilos de açúcar Fécula de mandioca Isso daqui é a famosa goma Para fazer tapioca gente Isso aqui é muito legal Eu vou levar dois pacotes Olha o cuscuz O famoso cuscuz Está de R$ 4,99 Vitamínio R$ 2,29 O flocão R$ 2,29 Também Eu vou pegar esses flocões também Dois desses Deixa eu arrumar aqui Que já está uma bagunça E ainda no café da manhã Tem também pão aqui Eu vou comprar O pão mais barato Esse daqui é R$ 6,49 Olha só Pacotão do pão Leite pão R$ 6,49 Certo? Vou pegar só um mesmo Porque pão não é bom Ficar muito estocado, né? Então vamos lá Outra coisa Ovos Olha os ovos A bandeja de ovos Está R$ 13,99 R$ 13,99 Gostei do preço Olha o soia É um dos olhos mais comuns Aqui de Fortaleza R$ 7,99 R$ 7,99 Vou pegar essa marca mesmo Tem outra marca aqui embaixo Que é o Vitaliv R$ 7,69 E aqui tem vários tipos de farinha Tem essa farinha d'água R$ 8,49 Também é muito boa Tem a farinha branca E tem essa farinha de mandioca gostosa R$ 4,49 Essa daqui, ó Eu acho que eu vou levar ela Vou levar essa daqui Só um quilo mesmo E chegamos no feijão Agora sim É feijão Carioquinha Caldinho R$ 5,69 Eu acho que é legal esse feijão E eu vou pegar dele Vou pegar dois quilos Do feijão Carioquinha Caldinho Certo? Também tem um feijão de corda Eu vou pegar um de corda E um Carioquinha Pronto Feijão Agora o arroz Arroz R$ 7,29 Arroz pabolizado Pai João Mas eu quero o arroz branco É esse daqui, ó Um quilo R$ 6,99 Então vamos pegar esse daqui Tem o outro arroz aqui também Mais barato Que é o arroz integrada Branco R$ 4,99 Gente Vou pegar desse Não, vou pegar só um desse E vou pegar dois desse daqui E aqui tem a lista dos preços Do refrigerante Olha aí, ó Refrigerante retornável Coca-Cola Um litro R$ 4,29 Aí tem a Coca Mais Santa E tem vários preços aí Dois litros, ó De R$ 6,49 Coca-Cola retornável Vou passando pra você Ter uma noção De quanto tá o preço Do refrigerante Aqui No supermercado 20 E eu vou pegar um Eu vou pegar a Santa Agora na parte da limpeza Tem esse sabão aqui De R$ 13,99 Tixam IP Eu vou colocar ele Aqui embaixo Detergente Também tem o limpol De R$ 2,69 Ó, R$ 2,69 Tem outros mais baratos Cadê? Esse daqui De R$ 1,69 Ó, limpa fácil Aliás, é limpa fácil Aqui, né? Minuano Lava-louças Minuano R$ 1,89 Vamos pegar Um desse daqui Esponjas De lava-prato Quanto é? R$ 0,79 A unidade Vou pegar Duas Aí Vamos ver Mais coisas Também aqui Nessa linha De limpeza Papel higiênico Vamos ver Esse pacotão aqui Tá R$ 11,99 É folha dupla Tem esse outro aqui, ó Quatro rolos Mas é R$ 8,99 Só quatro Olha esse daqui Esse aqui Papel higiênico Neutro Oito rolos R$ 5,99 Vamos comprar Um pacote desse Água sanitária Lá em Portugal A gente chama Lixívia Aqui é Que boa A gente chama Que boa Água sanitária Vamos ver Essa daqui, ó Branca R$ 3,49 Creme dental Colgate R$ 5,99 Bem Eu vou pegar O Colgate Esse daqui, ó R$ 5,99 Colgate Agora os desodorantes Vamos lá Deixa eu ver aqui Antitranspirante Monange Esporte R$ 11,99 Vou pegar Um desse daqui E esse outro Oni aqui R$ 10,99 Agora chegando A parte dos biscoitos Olha só Biscoito Biscoito recheado Tá R$ 2,79 Vamos pegar aqui Dois Dois biscoitos recheados R$ 2,79 Tem também Esses outros biscoitos Aqui, ó R$ 3,99 Bolacha romana Tem essas daqui Que é meia acebolada Eu gosto muito dela também R$ 7,99 Esses biscoitos Muito bom Vou pegar um É cara R$ 7,99 Outros bolinhos Recheado aqui R$ 1,99 Caro antes Há um ano atrás Quando eu saí daqui Era menos de R$ 1,00 Agora R$ 1,99 Tem esses oito aqui Biscoito Wafer R$ 1,49 Agora os frangos Coxa de frango Um quilo R$ 10,99 Coxa de frango Vamos pegar aqui Um É um quilo Vou pegar esse daqui E vou pegar outro modelo também Outro modelo Outro modelo é boa Outro pedaço Manteiga, gente Manteiga Tem essa Puro sabor R$ 6,99 Que é a margarina Eu estou olhando O tamanho grande Tem a margarina doriana R$ 5,99 E tem a primor Ali também Eu vou querer essa doriana O bate-gote Maranguá Fica R$ 3,49 E esse outro aqui R$ 4,49 Ah, esse aqui é de É Betânia, gente Bate-gote Betânia R$ 3,49 E o maranguá É R$ 4,49 E as bandejas de Danone R$ 5,99 Essa bandeja Isis Eu vou pegar um deles Isis R$ 5,99 O ninho Está R$ 8,19 E vamos para as carnes As carnes tem o preço Ali, ó Maminha Minerva R$ 35,99 Cozidão R$ 9,99 Carne moída R$ 32 Cupim bovino R$ 28 Sobrepaleta Osso buco Picadinho Bife especial Peito bovino Vamos lá Qual é a que a gente vai escolher aqui? Mortadela R$ 1,13 R$ 1,99 Vou pegar uma Eu acho que essa aqui é de 1 quilo É isso mesmo 1 quilo Ah, essa aqui é R$ 12,99 Ah, confiança é R$ 13,99 E assadinha é R$ 12,99 Peguei também aqui um pacotinho de pão, gente Olha só 13 pães Deu R$ 10,10 Agora está bem quentinho Pena que eu não vou poder comer agora Agora tem o queijo também aqui Queijo, vamos ver Esse daqui, ó Algumas fatinhas R$ 6,10 Um pouco Eu vou pegar outra Essa daqui está R$ 7,60 Ah, o sabonete também está em promoção R$ 1,79 Eu não tinha pego Vou pegar R$ 3 Bem legal esse sabonete Bonito O shampoo eu não vou pegar Porque eu não sei Qual que ela usa Mas Está aqui a variedade de preço Para vocês verem Olha Dimension Só a título de informação Farinha de trigo, gente Olha só Não tinha visto ainda R$ 5,99 A farinha de trigo Essa daqui é a tradicional Acho que é essa mesmo Vou levar essa Farinha de trigo Macarrão Macarrão a gente ainda não pegou Tem esse daqui Espaguete R$ 4,99 Tem esses outros aqui Mais barato Vamos lá Pegar três Pacote desses Maionese R$ 6,99 Tem outras também aqui Mais em conta Cadê? Pronto Essa aqui Maionese sachê R$ 1,99 Vou pegar dois Dela Carne de lata R$ 8,99 Vamos pegar essa daqui Banana Banana também R$ 6,99 Quilo da banana Vou pegar alguns aqui Uma penca A gente chama penca de banana aqui Eu não sei como é que chama aí na sua cidade Mas aqui É penca E aqui a Batata doce Esse aqui é bom Pena que isso não tem lá em Portugal E para levar é muito pesado Enche muita mala Mas eu vou pegar aqui Para comer aqui Macaxeiro Olha só R$ 3,99 O quilo Eu não fui calculando Tu acha que isso aqui já dá R$ 550 Ou já passa Não Cabe mais Cabe mais Cabe mais Então bora botar mais coisa É o que eu não calculei Então eu estou colocando Nutela R$ 11,99 Não tem vídeo Grande Eu vou levar o pequeno R$ 11,99 Pronto Já enchi o carrinho Elon Acho que eu já vou passar agora Acho que já deu Se não der Eu completo Completo Vamos lá Isso Vamos lá Olha só O carrinho Como vocês podem ver Está cheio O Elon disse que Que dá R$ 550 Talvez ainda faça Mas vamos ver Eu comprei as coisas mais essenciais Para uma casa Então Vamos passar agora No caixa E ver Quanto que deu 10 no preço E 10 no atendimento E promoções especiais 20 É aqui que eu vou Encontro tudo o que preciso E muito mais Com ofertas especiais Em um atendimento show É o lugar perfeito Para quem quer economizar E ainda se alegrar Com um ambiente prazeroso E com alegria E com alegria Contagem Então já estamos terminando Que você vai ser atendido Que você vai ser atendido Com esse sorriso No rosto aí Da nossa amiga aí Olha aí E com alegria Então terminamos aqui Agora eu vou pra casa Mostrar pra vocês Obrigado Obrigado Até a próxima Olha aí Compramos Compramos 4 quilos de carne Só aqui Vocês viram aí E eu fiz a conversão No dia Espero você No próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E até lá Supermercado 20 10 no preço E 10 no atendimento E promoções especiais 20 é aqui que eu vou Encontro tudo o que preciso E muito mais Com ofertas especiais E um atendimento Med nominal E um atendimento Obrigado.